O que é a audiência pública? 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 As pessoas participam, vão, falam realmente, é bacana, é interessante porque aí é a maneira de no todo na cidade, de todo mundo interagir. Para saber realmente que cada bairro precisa, principalmente as pessoas que moram em um bairro mais distante da cidade, passam necessidade nessa lei diretriz e depois quando vota o orçamento de fato, então aí você define, através dos critérios, são definidas as prioridades de fato que tem que ser feito dentro então desse orçamento que está planejado para ano que vem. Espero que seja esse valor todo mesmo. E agora então já está tudo já pronto já, vai só para a votação agora? Votação agora é antes do recesso. Tá. É, devemos votar entre no meados, no começo agora do mês de julho. A audiência acabaram então? Aí acabou. Aí depois é orçamento. Giovana? Giovana?